Olá, tudo bem? Quero conversar com você hoje sobre alavancar. Se eu pedir para eu derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui. Porque eu alavanquei. Então na vida, tanto pessoal quanto profissional, principalmente na vida de negócio, nós temos que aprender a alavancar. E uma das leis para alavancar é usar a chamada lei do menor esforço. Nós vivemos a nossa vida seguindo a lei do menor esforço. Se você está acostumado a levantar às 5h30 da manhã, e eu peço para você ficar na cama até às 10h, é um sacrifício. Se você está acostumado a levantar às 10h, e eu peço você para acordar às 5h30, também vai ser um sacrifício, não é verdade? Porque nós seguimos a lei do menor esforço. Quando a lei do menor esforço é aquela que nos leva ao sucesso, está resolvido o problema. Aí nós aprendemos a fazer mais com menos. O que é fazer mais com menos? Não é aumentar o orçamento, não é aumentar horas de trabalho, não é aumentar funcionários. É aprender a produzir mais com menos esforço. Eu estou produzindo mais com menos esforço, dependendo se eu estou usando a lei do menor esforço. E a lei do menor esforço, ela é determinada pela estrutura. Se você está em uma sala e tem uma porta e uma janela, você provavelmente entra na sala pela porta. Você poderia entrar pela janela, claro, mas uma vez ou outra de brincadeira. No cotidiano, no dia a dia, a cada momento que você entra na sala, você não vai entrar pela janela, você vai dizer, dá muito trabalho. Eu prefiro entrar pela porta. E se você entrou por aquela porta, e se é a única porta, você provavelmente vai sair por ela também. O que você está fazendo? Você está usando a lei do menor esforço. Então, você tem que fazer a seguinte avaliação. Qual é a minha lei do menor esforço para mim? É uma lei de menor esforço que me leva ao sucesso? É uma lei de menor esforço que me leva ao fracasso? Porque a força de vontade em si não vale nada. Eu vou lhe entregar uma bola de futebol cheia e vou solicitar para você mantê-la no fundo da piscina. Por mais força de vontade que você tenha, vai chegar uma hora que você vai cansar, a bola vai flutuar. Por quê? Bola de ar, de futebol cheia de ar, a tendência é flutuar. Se eu entregar uma barra de chumbo e você segurar na piscina, para não deixar ir para o fundo, vai chegar uma hora que você vai cansar, a barra vai descer. Uma barra de chumbo, o menor esforço para ela é descer. Enquanto que para a bola é flutuar, para a barra de chumbo é afundar. Então, você tem que, ao invés de você ficar usando a força de vontade que não resolve nada, você tem que mudar a sua estrutura psicológica de modo que a lei do menor esforço funcione a seu favor. Ou seja, aquilo que você vai fazer com menos esforço vai levar você até onde você quer ir. E essa conversa que nós estamos tendo aqui, pouco a pouco vai fazendo isso. E a nossa mensagem está terminando por aqui hoje. Até a próxima.